É isso meus amores, nós estamos com a nossa DR formada, a votação já está aberta no r7.com Antes da enquete UOL, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Atualização realizada, 20h51, quinta-feira, 7 de julho, apenas para efeito de comparação Aqui na enquete do Youtube, canal TV Jornalismo, nona DR do Power Couple 6 Qual casal você quer que fique? É um total de 5.100 votos O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 61% Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 28% Terceiro, Elisa e Radibala, 11% Atualização Enquete UOL Nona DR do Power Couple 6 Qual casal você quer que fique? As opções Adriana e Albert, Brenda e Matheus, Elisa e Radibala Ver resultado parcial Atualização Atualização, 21h, quinta-feira, 7 de julho Resultado parcial Total de 3.109 votos O primeiro casal, Brenda e Matheus, 60,69% O segundo, Adriana e Albert, 28,43% O terceiro, Elisa e Radibala, 10,87% O terceiro, Elisa e Rio Legenda Adriana Zanotto